Caraca, deixamos os itens pra trás na última fase, aí eu não gostei, mano. Não gostei do cenário. Vou andar olhando pra cada canto aqui, eu não quero perder mais nenhum inimigo em fase. O bicho tudo doido e tudo pra morrer. Cara, se isso aqui afunda, eu morri, porque eu nem me toquei que isso aqui poderia afundar. Tá, tem uma chance de eu tentar subir ali, eu caí e não consegui pegar. Eu ia só derrubar com a flecha. Ah, maneiro a caveira escalando, hein. Vem a próxima. Cara, o clique do mouse é mil vezes melhor que você apertar o botão de pulo pra escalar, mano. O jogo não ensina isso. Dojo. Você encontrou a habilidade? Arco flamejante. Paralada. Paralada. Eu vi fazemos que os wizardes gostam de torches com o fogo. Posso? Os fogo? Então.. eles nunca funcionam. É uma porra de tempo. Eu deveria ter sabido... Eu posso fazer as torches com o fogo. Eu também posso fazer as torches! Eu também posso fazer as torches! Ahn, trocar arma. Scroll do mouse2 Ué. Não entendi Não gasta não? Gasta mana? Aí sim, até que enfim Cara, nada a ver gastar mana É gastar isqueiro Gastar álcool Gastar alguma coisa assim Eu tenho que gastar aqui Talvez nem precisava ser de fogo Maguinho Maguinho nada, eu vou com É, vou com o Maguinho que eu tenho que pegar o bagulho ali em cima Que eu não sei o que tem ali em cima Sem nada, né? Eu queria pular ali em cima Só que eu tenho medo de cair Ah, foda-se Já perdi item na última fase Vambora Peguei nível Aumento dano incendiário O arco flamejante pode quebrar objetos e iluminar itens como tochas O fogo requer mana Aumento dano incendiário Mas aí eu não sei quanto de dano aumenta, né? Eu acho que três flechas seria melhor Do que a flecha incendiária Pra aumentar o dano da flecha incendiária Dá licença Dá licença, coalhada Cê não precisa Cê não usa mana Deixa com ela Ah, restaura a morna para o portador Somente a gente vai gravar Caraca, não dá pra ver nada Ah Ah Você está bem Seja bem Pode ir Caramba, tem um outro ainda Cara, são 20 bichos na fase E 20 bagulhinhos de XP Ah tá, a tocha tá aqui Eu dei a prechada pra baixo Que eu tenho que iluminar tudo Cara, não encheu nada de mana dela Vai deixar Vai deixar Ai 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 o bicho se matou e tá nascendo bicho atrás toda hora Minha poção Eu não sei porque ele diz ele pra apertar 2 Calma ai 2 no teclado numérico também não é Ele pede pra apertar 2 pra me Trocar a habilidade Mas o 2 troca o boneco Será? Calma ai gente, eu vou fazer a configuraçãozinha aqui Boba Pra ver se vai resolver esse probleminha Ela é o 3 Ué, ela deu uma flechada lá atrás Cuidar para lá deu 3 Ok Ah, eu tenho que clicar nela aqui Pra pegar a habilidade dela Trocar de arma 3 Tudo mago Destruir item conjurado 2 Um guerreiro Trocar de arma 1 Cara, eu acho que eu to ferrando meu game Mas calma ai Não adiantou não O scroll ainda continua trocando Não funciona Não funciona Dá o scroll pra mudar Ele cria item Quer dizer Ele é o 2 Ele não quebra item com 2 também E nem com scroll Caramba Caramba Que mal feito Cara Depois que eu descer Não vai ter como voltar Eu to esquecendo algum item pra trás Não sei Mas eu vou continuar Porque eu já perdi item na última fase Só quero terminar esse game logo Se alguém tiver que perder vida Que seja o guerreiro E aí A E aí 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 Não, câmera, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Ah tá, não gostei não, hein. Que? Eu fiz uma linha reta. Eu posso criar uma parada ali, uma caixa. Encher minha mana. Quero ver o que tem pra cá, né? Isso aqui ficou de enfeite mesmo. Cara, não entendi. Por que que criou essa parte aqui? Tem uma caixa aqui em cima. Não tem mais nada. Entendi nada. Eu peguei um monte de caixa aqui embaixo e não consigo me proteger. Não tem mais nada. Tá, vou botar isso aqui Quero subir sem ter riscos Ah, meu Deus do céu Esse desceu demais, bonito Obrigado Toma na lata aí, Atari Encher a vida do guerreiro Ah, se eu estiver esquecendo alguma coisa também, engane-se Tentando olhar pra todos os lados aqui, mas... Por que eu tô com flecha de força? Eu não sei Caraca, eu perdi meu mouse de vista na hora Desperdi essa flecha mesmo? Abusado Ah Tá, viu, hein, safado E agora, o caminho é subindo, o caminho é descendo Cara, acho que eu vou subir Acho que eu vou subir Acho que aqui é o caminho certo Ou será que não? Não, aqui eu caminho errado Ah, ainda bem que eu vim pelo caminho errado Pingente do roubo de vida Ah, esse vai ser pra minha gatuna Restaura um ponto de saúde Restaura um ponto de saúde para o portador Por monstro abatido nas proximidades Restaura saúde somente quando o personagem não está ativo Olha como tá todo mundo com vida Esse aqui eu acho que posso revezar Tá, tá todo mundo com vida O guerreiro tá sem Vou deixar no guerreiro E de acordo que a gente for matando com os outros bonequinhos Ele vai enchendo a vida Pelo menos é isso que eu entendi Vamos de arqueiro Qualquer coisa eu dou uma flechada pra cima Pra me pendurar Vou acender isso aqui não Vou acender isso aqui não Vou acender isso aqui não Vou acender que tá com fogo na mão Puxou a vida do guerreiro? Não prestei atenção Puxou a vida do guerreiro? Não dá pra ir pra cima Não dá pra ir pra cima Ah eu assim? Nossa Vou pegar uma coisa secreta Nossa Nossa Vou pegar uma coisa Vai pegar na madeira Vem cá Não terminei de puxar Eu tô preso mesmo? Eu tô preso mesmo? Caralho Tá Ali é a passagem Muita De que menina Acho que eu tenho que quebrar É É Apá Cara Agora que eu vi que tem uma poção aqui embaixo Meu Deus Olha o desespero Joga tudo pra todos os lados Só pra pegar a poçãozinha Eita Eita Tem um buraco na ponte Eu esqueci disso Cara O negócio aguentou a caixa Então tem que me aguentar também Obrigado Obrigado Vai enxergar Guerreiro Eu não vi se encheu Acho que não encheu não A meta de zito Tá tudo bugado Nenhum tá funcionando Olha o esqueletinho Que bonito Nossa Quando eu pula A mira sai do lugar O mouse meia que acompanha Não sei que tem uma coisa escondida aqui pra esquerda Cara Pra que que serve Esse bagulhinho azul Essas pedrinhas Tem algum lugar secreto pra usar isso É flecha normal mesmo que eu quero usar Tá gente Quero calcular primeiro Agora que eu não botei a flecha de fogo Vai certinha nela Vai na primeira tentativa Prova Se tivesse usado a parte de fogo Na primeira tentativa Eu não teria acertado Tá E agora Como é que eu pego aquilo ali Eu vou fazer uma parada Muito arriscada Aqui Mas Eu sei pra dar certo Deu Tá Rapaz Nossa Chegando a luz fechada Ainda Fica esperto Mostrar que tá ativa Eu tô morrendo de sono Sem nem mais o que eu tô falando Como é que eu vou descer ali Se eu fizer a ponte Meu Deus Calma 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 Tá segura Eu não sei Ó Tem balbo aqui Nem tinha visto Tem uma opção ali Aperte E Pra não sei o que Abraçadeiras Calma aí O que a abraçadeira faz Ela abraça Reduz o dano dos tiros Batendo nos braços Cara Vou começar a colocar tudo isso Na arqueira E jogar só de arqueiro Porque minha arqueira É bolada Manu O mago Eu vou deixar Só pra fazer puzzle Fazer puzzle Entre aspas Que não tem realmente Uma coisa pra você Quebrar a cabeça Pra resolver Ou tem Eu já dei uns molhos Algumas vezes Nesse game Caramba E essa ponte Tem coisa aqui pra cima Cara Olha a habilidade Que o cara Aprendeu de arqueiro Líquido E vai acabar a fase Ué boss Cara Faltou 3 Se ele te expede De novo Faltou 3 Se ele te expede De novo Na fase Cara Não é possível Eu tô 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 Dormindo Muito mole Tô Dormindo Deixa pra jogar Que isso Ele matou Meu guerreiro Ai eu posso fugir Ai eu posso fugir Onde? Eu quero matar Ai não me solta Eu vou te matar Não vou fugir De você Tô falando que minha arqueira É a matadora Rapaz Ai eu matou Minha arqueira Que safado Tem guerreiro Eu já resgatei ela Já vou puxá-la de novo Ih ele já morreu Eu já resgatei ele de novo Ah é porque eu tô sem a mana Cara eu não consegui pular O boneco parou de pular Eu fiquei pensando em espaço Não aconteceu nada Vai corre lá e salva ela Corre e salva ela Pronto É uma só que ele morre Talvez Toma na cara Morreu Tô falando rapaz Minha arqueira é matadora Tô errada 10 vezes Mas matou Caraca que tosco Eu acho que tinha algum jeito De bater ele mais rápido Aqui na frente Tava aparecendo alguma coisa Quando chegava perto disso aqui Vou exigir ele a alavanca Com EAB Quero ficar aqui embaixo Tá Eu vi que tinha coisa aqui embaixo Na hora que eu tava enfrentando o bicho Eu acho que é Eu acho que é Poção Eu acho que eu dei morre Eu acho que tinha item aqui embaixo Gente Caraca que vacilo Eu acho que eu vi uma poção verde aqui embaixo Na hora que eu tava lutando com o bicho Caraca que eu vi uma poção verde aqui no bicho Caraca que eu vi uma poção verde aqui no bicho Caraca que eu vi uma poção verde aqui no bicho Mais uma fase que a gente deu mole Só queria saber se eu vou parar Tá um ressono Que o bicho era o bicho O bicho era pequeno E os gatos eram pequenos E os gatos eram pequenos E os gatos eram pequenos Eu vou encerrar todos os meus inimigos e levar meu armário para a vitória. Nós somos Invinciáveis! Na parte da ponte ele tinha o item e eu não usei, eu não peguei. Cara, esse item de HP não está fazendo diferença, eu não estou vendo ele restaurando a vida do boneco, mesmo ele não estando ativo. Restaura a saúde somente quando o personagem não está ativo, ele não está enchendo. E isso aqui, eu tenho quase certeza que eu tenho que usar. Eu não sei como é que funciona isso aqui, porque isso aqui também não está funcionando. Os outros aqui mostram que está 210, 105, tipo, que são itens de HP e aumentar mana, mas sei lá, mano. Muito suspeito. Enfim, de qualquer forma, a gente dá uma olhada no... Somente no último... Caramba, estou até embolado aqui, estou nem conseguindo pensar direito. Gente, eu vou dormir, perdão aí por qualquer coisa. É... No próximo vídeo te dar continuidade nessa história aqui em diante. Então é isso, obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!